A Festa dos Tabuleiros de Tomar A Festa dos Tabuleiros de Tomar mostrou-se pela primeira vez na FITURE, Feira Internacional de Turismo de Madrid, onde a grande novidade foi a apresentação de uma app para smartphones, onde os visitantes puderam tirar uma foto que simula a colocação de um tabuleiro à cabeça. A Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas e a Vereadora da Cultura, Filipe Fernandes, deslocaram-se ao evento na quarta-feira, 23 de janeiro. Só no primeiro dia foram tiradas cerca de 100 fotografias pelos visitantes, que neste dia eram, sobretudo, profissionais do setor turístico. Ana Mendes Godinho, Secretária de Estado do Turismo, e o Presidente do Turismo do Centro, Pedro Machado, também experimentaram a nova app e elogiaram a iniciativa do município. Anabela Freitas, Presidente da Câmara, explicou ao jornal Cidade do Tomar os objetivos desta participação. O objetivo principal é promover o Conselho de Tomar naquilo que é considerado o mercado interno, que é o mercado ibérico, e, obviamente, este ano, que é a primeira vez que o Conselho de Tomar está a participar nesta feira, que é uma feira de renome mundial, não podíamos iniciar da melhor forma, que não seja com a Festa dos Tabuleiros, e, portanto, estamos aqui a promover a Festa dos Tabuleiros, e, a pretexto da Festa dos Tabuleiros, promover também aquilo que é o Conselho de Tomar. Numa altura em que se prepara a candidatura da festa a património nacional e, depois, mundial. Não, exatamente, portanto, está já a ser carregado no site para o património nacional, e, portanto, contamos cerca de um mês, dois meses, está registado no património nacional, e continuamos com todo o caminho que temos que fazer para o património material da humanidade, da nossa Festa dos Tabuleiros, que é a única no mundo. O que nós pretendemos é, a pretexto da Festa dos Tabuleiros, que as pessoas venham a tomar para ver a festa, mas que, depois, possam voltar a tomar para descobrirem muito mais, porque nós temos muito para descobrir. Tomar tem património, tomar tem cultura, tomar tem as suas alcofeiras, tem o seu turismo de natureza, portanto, há todo um conjunto, aliás, Tomar está ligado à história de Portugal, portanto, é isso que nós pretendemos, venham a tomar para poder também descobrir a história de Portugal. A Feira Internacional de Turismo de Madrid conta com a participação de cerca de 10.500 empresas, vindas de 165 países, numa área de quase 67.500 metros quadrados. O ano passado, o certame foi visitado por 251 mil pessoas.